Música Zimba na final Música Número Número 2 É 2 né Toro Arquivo Toro do Beto Maia, boa sorte para o outro Convido Agora A quinta e última vaga reservada aqui Para o nosso rodeio de Ribeirão do Pinhal Com 163 pontos Ele tinha tudo para ganhar o rodeio Ele tinha tudo, ele estava em primeiro Agora na decisão, na semifinal Ele é, ele vem de nova esperança Ele é representante da Fazenda Roma Gilberto Rodrigues Palmas Vai cerrando o Romenic Já conhece Vai conferir Número 5 Pessoal pode segurar a boiada Que vai ter a queima de foco primeiro Pessoal da comissão pediu para fazer a queima de foco no intervalo Pode segurar um pouquinho, viu Beto? Para passar o CD Só emprestar na ordem De quinto Pode emprestar de quinto Passa a lista para eles, então já passa lá Já fica tudo certo Meninos Aqui Começamos o nosso rodeio aqui na sexta Com 20, 27 montadas, né? Com 27 montarias e agora ficou 5 aqui A nata está aqui Está na mão de vocês agora Não tem nada decidido por enquanto ainda Eu desejo a vocês Que Deus ilumine E que possam sair Independente se ganhar ou se não Mas que possam sair daqui Como estão nesse momento aqui perfeito Dentro de uma pista de rodeio Que Deus abençoe a vocês Obrigado pela presença de cada um de vocês aqui Obrigado É o Gilbertinho Nossa É o Boiozinho Obrigado Daniel, Franco, Miranda Edgar Lazo, obrigado Ano passado te convidei E deu certo esse ano veio Está certo Antes tarde do que nunca Obrigado Vamos para cima agora Boa sorte, Baguinho Boa sorte Aí, é cada um de vocês Cadê o João Antônio? Está junto Eu queria fazer os microfones Agradecer a comissão Em primeiro lugar queria te agradecer Pelo carinho que tem com a gente Pela nossa amizade Nós temos já desde Já muitos e muitos de janeiros Boa noite, João Primeiramente eu, Fábio Queria agradecer a você Em nome de todos Só quem enxerga e vê O que você fez Para esse rodeio de Ribeiro Olimpial Não como Fábio Locutor Fábio Pinha Lens Você apoiar Trazer todos esses peões Na sua casa Recepcionar eles Tratar desse povo Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Pelo povo de Piau Muitos de Piau Estão aqui Por você, Fábio Muito obrigado Fábio Só temos que agradecer Fábio Muito obrigado Por tudo Valeu Grande João Antônio Amaral Obrigado do carinho Da comissão Cada um de vocês A pedido da comissão Nós vamos apagar as luminárias agora Porque vamos ter no intervalo A queima de fogos Pode apagar todas as luzes Do nosso rodeio Da nossa festa Uma música Vamos começar uma festa diferente Pode segurar Vem, Alicotinho Uma festa de fogos No comecinho De uma disputa final Com a festa dos apaixonados Com noite Sem nuvens Sem estrelas Mas uma lua perfeita Bonita Colorindo a cobertura Da terra Que é o céu de Deus Vem a cascada Vem a cachoeira Cachoeira Água rira Água cristalina E quem bebe desta água Daqui de Ribeirão do Pinhão Desse solo sagrado Vai embora Mais um dia Volta e volta correndo Vem, Cascada Vem, Cachoeira Cachoeira da festa Cachoeira do amor Olha a cascada Olha a chuva de prata Chuva de prata Que cai sem parar Quase que mata Do meu coração E por onde eu ando Por onde eu passo Eu não me esqueço Vocês Bem lento Viu, Hélio? Da queima de fogos Vai colorindo lá pra cima A lua que tudo E agradece Obrigado pelo carinho Eu queria falar de você Homem Homem trabalhador Homem das seis da madrugada Que é o esteio da sua casa Que não tem vergonha Homem de raça De coragem Obrigado ao homem do campo A você que eu aprendi a admirar E a respeitar Obrigado pelo carinho Homem batalhador Homem da roça Vai colorindo, Lens A lua vê tudo E agradece Olha o azul do céu As estrelas Sabe Eu queria falar com você Que tem uma paixão Que é apaixonado Não Assim Pelo mundo do rodeio Pela nossa festa Você que gosta de alguém E que algumas coisas Podem impedir o relacionamento Nesse momento É hora de voltar É hora de pensar É hora de refletir Ah Ribeirão do canal O grito O grito de vocês Vai lá pra cima É domingo Obrigado A todos vocês Que passaram aqui Durante os dias O nosso rodeio Vai colorindo Dois amores Duas maravilhas Uma maravilha é você moça É você dona de casa A outra maravilha é você Juventude amiga É você minha criança É você meu companheiro Ah Que coisa bonita Como é gostoso viver Sabe Tem hora que eu fico pensando Já falei isso um monte de vezes aqui Volto a dizer Como é gostoso viver Mas viver intensamente Como se fosse cada dia O último dia de nossas vidas É a primeira É a primeira da decisão final Quem vai vibrar agora na final Aí dá um grito bem forte Pra me ouvir vocês Quem vai vibrar Quem vai gritar Aí dá um grito Ele é o tio Beto Rodrigues A decisão é final Pra ele também O Torre Romenic Do Beto Tribulato Falando a disputa Final agora Aqui a Corpo moreno Sarado Gostoso Da cor do pecado Me deixa maluco Me deixa pirado Que? Bonito Vai Ela é demais Demais Corpo moreno Sarado Gostoso Da cor do pecado Me deixa maluco Muita atenção Agora ninguém pisca Ninguém fala Com ninguém Ele é de nova esperança Ele é do Paraná O Toro pra ele O Toro pra ele É o Romenic Delegado Será que eu sou motivo De investigação Segue pelas suas vidas E marcação Assim não dá Delegado Vem pro curacha Saia já do meu pé Juro que tentei te fazer Minha mulher Assim não dá A comissão Lantão do companhia lá em cima Pra mim Por gentileza A equipe Fabio Aguiar Na disputa final É o amigo Daniel Tibiris É um abraço Companheiro Alô prefeito Doutor D'Artagnan A nova comissão Organizadora é ele Ele tá em quinto de nota É o Gilberto Rodrigues Ele é de nova esperança Vai lançar o Romenic O que sobra da ponta da corda Joga em cima do cupim Do boi Aí é moda Aí sim Vamos dançar Fala sua cabeça Abriu o pego No Cominic Do Beto O tribulato Pegou Pulou ele O comente Pegou É contra a sua mão Agora encaixou Agora encaixou Parou Dominic Do Beto Tribulato Larrando Fabio Aguiar It's my life It's now or never I ain't gonna live forever I just wanna live a life It's my life Atinge os oito segundos Atinge os oito segundos Sem nota Vem ele Vem ele Vem ele Vem MacGyver Vem Boteio em Touro Quem tá apaixonado aí Dá um grito Eu Onde andará Eu venho botando no Mato Grosso Com tamanha distância E com tamanha tristeza O certo não sabia por quê Se a tamanha distância Ou se era saudades Do meu bem querer Onde andará Meu benzinho Nesta hora Ai, ai, ai Por que será Que a gente ama Tanto alguém Que que é isso Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho E o que? No coração Embora Engordeu em Touros Eleu Adriano Ramos A disputa final E a decisão Edição 2009 O touro pra ele O touro pra ele É o touro arquivo do Beto Maia Alô, mulher pistoleira Porque ela é pistoleira Bandoleira Sem coração De chegueira Nem pera Baleado Eleu Adriano Ramos É o punhozinho de Herculândia O touro pra ele É o touro arquivo do Beto Maia É tropeiro da IPR Internacional Pro Roder A ele que vem A Roder Vem Touros Adriano Ramos Abriu a portera Foi embora Do touro do Beto Maia Pegou Agora Aí tem pulo Guardado Aí tem pulo Adriano Estrego pulou Mandou a botinha Palma Ele pula Ele joga o chapéu pra cima Ele agradece a vocês Parabéns Beto Maia Parabéns Beto Maia Aqui tem pulo Guardado Eu falei Vem aqui Adriano Vem aqui Adriano Tá aí o buiu Praga o meu chapéu aí Cuidado Pra mim Foi uma das maiores do roteiro Vem cá Adriano Tá aí O Adriano Ramos o buiozinho Palmas 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 a ele Palmas a ele Ô gente Pra receber um competidor desse aqui Pra uma montada dessa aqui Tem que aplaudir Mas não é assim sentado É de pé É de pé É de pé Levanta 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 pra aplaudir ele Levanta Levanta A frente A frente Levanta Gritando 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 Aí Vem cá Adriano Vem cá Adriano Vem cá Boiadeiro Tem tempo Amanhã é feriado ainda Rapaz Eu achei que aquela de Itamarana que você fez Foi uma das melhores Mas eu vi que ali tem pulo guardado E a competência sua é grande É Graças a Deus Peguei um excelente touro do Beto Maia Subi fazer o meu serviço Que é de montar em boi Parar em boi Tá de parabéns Beto Excelente boiada Tem Muito sucesso pra apresentar pro público Pra quem foi Adriano? Primeiramente a Deus Pra você que deu o pouso pra gente lá Que eu vou falar a verdade A gente vai em muitos rodeios aí Chega lá os Povos da comissão Fala Se vira Se vira nos 30 Se vira nos 30 E quando a gente vem meio duro Não tem dinheiro Tem que Dormir dentro do carro E vocês Aqui da cidade Pinhal Foi hospitaleiro E soube acolher muito bem os peão Eu não pude fazer mais Me perdoe Não Tá certo Acolheu nós muito bem Me perdoe Não tem estadia Acho que tem quase 50 pessoas Na minha residência Mas muito obrigado pelo que eu are E vocês Passamos 3 dias maravilhosos lá Não Foi bem Dormimos bem Passamos bem Comemos bem E a montaria foi pro meu amigo Mu também Amigo da agência de Pompé Estamos juntos aí Os paulistas Vem pra pegar Vem pra pegar Passa mão de palmas O Adriano e o Marrando Fábio Aguiar A disputa final Daniel Franco Miranda Ele é de Itacuarituba Vai no abaité do Beto Maia É touro abaité do Beto Maia Aí tem pulo guardado também Ele é de Itacuarituba É um piruvino Antônio é o perubino de Itacuarituba O touro pra ele O touro é um abaité O touro é do Beto Maia No jeito é muita emoção Ninguém pisca Ninguém fala com ninguém A comissão tá ali O pessoal nos camaradas O prefeito Doutor de Artanhã Alô pessoal que vem lá de São Paulo A galera de Arujá Alô Betão Alô Bode Alô galera do Rodeo Alô Marcelo Alô tio Irta Um abraço muito forte Alô galera do Rodeo Alô Geraldo Vai abrir É o Daniel Perubino Abriu o portão da Grupo Rural Lançou a boiada Descontrou o boi É do Beto Maia E a Baidé O que que é isso Meu Deus Parabéns Com a salva de palmas Ao grande Beto Maia O que é isso O que é isso O que é isso O sentimento de alguém É ele que vem ali O Edgar Lázaro Eu chamo a atenção Dessa meu Brasil Ele já foi top 45 Nos Estados Unidos Como diz o Daniel Tibirissá Ele já guardou Mais de 250 mil dólares Ele já é ganhador De quantos carros Seus Marcatti Ele ganhou um carro Três carros Uma caminhonete E prêmios em dinheiro Muitos e muitos É ele que vem É o Edgar Lázaro Eu chamo a atenção Dessa meu Brasil Pode sair Uma das melhores Do rodeio agora É o Edgar Lázaro De Londrina Esse touro É considerado Entre os cinco Melhor do Brasil O touro É um federal Do Beto Tribulato Aqui o sistema é federal Ele já foi pra cima do boi Um portão pra ele Da Agro Rural Simbo Quem tá apaixonada E dá um grito Comigo Magai Larga tudo E vem correndo Vem matar minha vontade E o que? Já faz tempo Que eu tô sofrendo Sigo Mereço um pouco De felicidade Tá sozinho não rola Amor não se implora Também se joga fora Fica sozinho Não rola Mas amor não se implora E ele o touro Pra ele o touro É federal do Beto Tribulato Beto Tribulato Manda ele presente Esse ano Com uma final grande Também lá no Nero E Nova Esperança Lá na terra do Pedro Haddad É ele Handicai Lázaro De Londrina Federal do Beto Tribulato Pula A Almeida já lançou o boi Vem embora a federal Pulou na pegade Vem embora ele pulou Ai ai Handicai vai parar Rodou E balançou E gritou Aaaaaaaaaa Fazendo barulho Fazendo barulho O grito O grito O grito O grito Rapaz Já teve grandes rodeios Aqui em Ribeirão do Pinhal Ainda resta Acho que mais duas Ou três montadas Que mais duas Uma ou duas Eu não tinha visto Uma final como essa ainda Vem cá Edgar Já comentou duas vezes No microfone hoje E balançou Ribeirão do Pinhal Quanta gorda eu sei Vai engordar um pouco mais hoje Toro federal Esse Toro primeiro dia É um pouco fácil Agora eles são meio diferentes Estão pulando os ferros Hoje complicou um pouquinho O trabalho Mas a experiência Usando de estrada Falou mais alto nessa hora A experiência conta muito Mas o Beto está de parabéns Eu já vi Pular umas par de vezes Que hoje montei nele Deu certo Graças a Deus Quem foi Edgar? Primeiramente vai para Deus Vai para o Jacques Representando na casa dele Para o Adriano Hoje pegou um almoço Legal para nós lá Para você que sempre Você chamou para vir aqui Esse ano deu certo E para o público Está aí Uma samba de palmas Uma samba de palmas Uma samba de palmas Toca As comissões de festa Da região que está presente O Portão é da Agro Rural Para ele Ele é um touro Para ele é um vaguinho Ele é um Wagner França Lá de Andratina Animal para ele O touro é o anjo Bão é do Beto Maia O portão da Agro Rural E agora que eu Canta, vai A minha metade E a minha razão Quero te confessar Que não dá pra esconder A experiência dele é grande Nesse momento Desceu à direita À esquerda Olha bem na cabeça Do boi Ajustou a perna Jogou a ponta Da calça de couro Para trás O som é da artista Dos melhores sons do Brasil É gobeio em toros Alô Branco Bilho Alô Negão Alô Pipoca Um abraço a vocês É o Paguinha Ele é lá De Andratina Animal anjo Bão Disputa Fina Fábio Aguiar Fábio Aguiar Fábio Aguiar Amigo Simbal Silveira Como é que tá lá Companheiro Um abraço muito forte Parabéns E obrigado pela TV Depois já de muito janeiro Obrigado meu Simbal Pela sua presença Grande amigo do Fábio Aguiar De muitos anos atrás Rodeu em toros Lá em cima Do Beto Maia Anjo bom do Beto Maia A última Essa aqui foi pra encerrar Com chave de ouro Que boiada hein Cinco máquinas Cinco feras Pra encerrar Mas a competência Dos competidores em toro Falou mais alto Eu agradeço Primeiramente a Deus aí Que vem fazendo Uma obra na minha vida aí E Pra Darlene Pra Dona Sandra Deixou nós lá Na casa dela Você Hospedou nós A Sandra Nós ficamos lá Mas nós fomos lá Na sua Casa lá Almoçou Agradece de coração E fez esse Povo maravilhoso De Ribeirão e do Pinhal Aí Tá aí O povo merecia isso Uma final como essa Uma salva de palmas Uma salva de palmas Vaguinho Uma salva de palmas A ele Uma salva de palmas Ao Vaguinho Palmas a ele Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tem o que dizer Já Encerrado a final Pessoal segura mais um pouquinho Pra conhecer o campeão agora Vamos receber os campeões aqui Obrigado pessoal da Saboreati Todos os patrocinadores A comissão Toda a comissão aqui na pista agora Por gentileza Prefeito Doutor D'Arcanhã E final rapaz Vem cá doutor Vem cá com a primeira dama aqui na pista Pra fazer a entrega de prêmios Aqui doutor D'Arcanhã Agora por gentileza Toda a comissão O Cícero Todos vocês Todos e todas Obrigado pelo carinho E já Toda a pessoa aqui Dentro dessa pista Pra encerrar A nossa festa aqui Nós tivemos muito rodeio Tivemos muitos rodeio esse ano Mas eu prometo O senhor Que eu não tinha visto Uma disputa final Como essa aqui É Eu também fico feliz Dá um pouco de trabalho Porque a nossa função É uma função Assim que tem Nem sempre Você consegue agradar Todo mundo Mas a gente Tenta fazer o melhor E não tem intenção nenhuma De tirar nada de ninguém Aquele que for melhor Vai ganhar Aquele que fizer melhor Vai ganhar sempre E Essa final aí Foi fabulosa Porque Entrou cinco Dos 27 Todos eles eram bons Os 27 aqui Era a primeira linha Mas os cinco da final São peões que São destaque do Brasil O Edgar Não tinha nem que falar O Vaguinho Tá numa forma excelente O Buiu Hoje é considerado Top de linha Do Brasil Então Aí o outro menino De Itacoarituba O Daniel Também ganhou Agora Ficou em segundo Lá em Coatiguaia E entrou de novo E o Gilberto É bem cavaleiro Infelizmente Ele pegou um boi Que ele sabe Que é pulador Mas nós estamos de parabéns Fábio Entendeu Porque a comissão Soube escolher Teve aí Teve opiniões Eles aceitaram as opiniões E Tomara Deus Que o D'Artagnar Faça aquilo que ele falou O ano que vem Faça melhor ainda Tá certo Tá aí Doutor D'Artagnar Aqui na pista Os patrocinadores Aqui na pista Todo o pessoal da comissão O Jackson Aqui na comissão Fazendo entrega de prêmio O Jackson O João Antônio Amaral Todo o pessoal da comissão Todos eles O Beto Serpim Todos vocês aqui na pista Para fazer Vice-prefeito Eduardo A todos Aqui Para encerrar Uma festa importante Doutor nós andamos Bastante no desse ano Rapaz Uma disputa final dessa aqui Vai ficar marcada No cenário do rodeio Com certeza Foi uma disputa Bem acirrada Que tenha vencido melhor O ano que vem Prometemos Se não for igual Melhor Se Deus quiser melhor do que Conte com a gente Conto com você sempre Acerto Aí O Cícero Todos vocês aqui na pista Por favor É de sua Toda a comissão Laurinho É o Duco Patuco Rajado Réi Jackson Parabéns Obrigado pelo trabalho De vocês Que carinha a onça Não veio esse ano Compaio A onça Esse ano Quem mais? Alguém da comissão ainda? Obrigado pessoal do jornal O jornal O jornal Pioneiro Obrigado A tapa É Mais alguém ainda? A receber mais alguém da comissão? O Cícero Não está a caber O Cícero É Mais alguém ainda? Recebeu doutor? Eu não fico no Paraná não Vamos receber Vice-campeão Segundo no colocado Edgar Lazaro Uma salva de palmas a ele Parabéns, obrigado Segundo lugar Do roteiro E agora? Resta agora Prefeito doutor de Arcanhar Resta agora Comissão organizadora Convidar Somente o campeão Somente o campeão E entregar o nosso trabalho Na mão de vocês E na mão de Deus Com 326 pontos Ele não desceu Nem pra beber água Aqui os três dias Ele é de Andradina São Paulo, Brasil Convido O campeão 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 Vagner Roberto França O Vaguinho A salva de palmas O campeão Campeão Vencedor Maravilha Parabéns Parabéns, parabéns Fabinho Rockman, Roberto França Padre chão Caré Música Transcrição e Legendas Pedro Negri